Eu sei que os dias vagabundos de nada Tá sempre reclamando de tudo Que isso não vai ser um indústria Pra dar pra você Eu sei que você não quer ser Quem tá no chão Já grita com o mundo Já grita contigo Eu sei Se a gente vira mais e se amar Se a gente vira mais e se amar Já que a gente faz amor Já que a gente faz amor Já que a gente vira mais e se amar Se o mundo tem que ir a nossa janela Já que a gente faz amor Eu sei que você não quer ser Se a gente vira mais e se amar Já que a gente vira mais e se amar Eu não sei o que os dias vagabundos de nada Pra ser ligador de cura É bem pra ser assim É bem pra você Mas não vai fazer um jovem Eu acho que você não recebe uma canção Já tem essa pontuação que eu me enraço Eu vou te ver O poder de ser Se a gente virar e se lançar O poder de ser O poder de ser Se a gente virar e se lançar O poder de ser 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 Amém.